Salve galera, beleza? Pessoal, um novo jogo aqui no canal, American Fugitive, o fugitivo americano. Eu não conheço nada do game ainda, vi algumas informações bem superficiais e nós vamos conhecer o game juntos agora. Pelo que eu entendi, alguma coisa envolvendo fugir da prisão, tá? E essa ideia de jogo, essa proposta de jogo me interessou bastante, viu? Vamos começar então a nossa história. Ok, uma ligação telefônica, vou te dizer pela última vez. Me deixe em paz, essa é a última vez que você liga pra minha casa, a última vez que você nos incomoda. O pai dele dizendo, Will, eu... Você o que pai? Por que é tão importante que você tenha que nos ligar às 3 horas da madrugada? Não pelo telefone, eu preciso que venha até aqui, agora. Por favor filho, vai ser a última vez, como você disse, só faça isso por mim, ok? Eu não sei porque eu tô fazendo a voz diferente, mas é pra dar a interpretação, vamos lá. Desligou o telefone, pediu pro filho, pro nosso personagem e lá às 3 da manhã, o que a gente vai fazer? Acordar a esposa ou deixar dormir? Tá, que vai adiantar acordar a esposa? Deixa ela dormindo, vai. É melhor não acordá-la, as coisas já estão difíceis o bastante entre nós. Vou só pegar as minhas roupas e... E ela acordou. Will, o que está acontecendo? Não vai rolar manter a sua voz o vídeo inteiro. Volte a dormir amor, tenho que ver meu pai, é urgente. Você ia simplesmente sair sem me dizer? Não tinha por que te acordar. Durma um pouco, a gente se fala quando eu voltar. Ok. E ele se vai, a esposa fica em casa. E ela ficou brava que a gente não ia acordar ela, tá? Mas enfim, cara, eu achei a melhor opção. Vamos seguir. Fazendo de Peter Riley, deve ser o pai do... Ok, ele está me dizendo que são os objetivos que a gente tem aqui e tal. Enfim, vamos seguir. Vamos lá. Temos uma lanterna. Dá para desligar, ligar. Ok. Vai até a casa do seu pai. 50 metros. Vamos correr aqui. Um carro aqui. Esse carro não é do papai. Dá para abrir o carro? Melhor eu ir ver o papai primeiro. Ok. Vamos bater na porta então. Trancados e pé de cabra ou as chaves. Eu não tenho as chaves. Opa, será que as chaves estão aqui na frente? Embaixo de uma pedra? Embaixo do tapete? Aqui nesse negócio aqui? Não. Onde estão as chaves? Chaves. Aparecem umas ferramentas aqui. Tem alguma coisa de bom aqui assim? Não dá para abrir a janela simplesmente, será? Vamos espiar. Ué. Espiar e deu um barulho. Vamos quebrar a janela. Vou encontrar alguma coisa para poder quebrar a janela. Vamos ver então. Aqui ó. Dano de chumbo. Peguei. Alguma coisa está errada. Vamos entrar aqui mesmo, vai. Quebra a janela. Quebra e entra. Ok pessoal, encontre seu pai. Essa daqui é a estrutura da casa aparentemente. Ok, o desenho da casa. Eu estou nesse quarto aqui, tem três janelas. E eu vou, a única possibilidade é ir para cá. Vamos para esse cômodo aqui então. Vamos lá. Entrar. Encontrou o pai dele no chão, sangrando. A polícia chegando já, isso não é bom. Pai, acorda. Oh Deus, por favor, não. Parado. O que? O que aconteceu com ele? Ele... Eu vou explicar, né? Tipo... Eu não fiz nada, por favor. Eu posso explicar. Senhor, eu preciso que largue a arma. Esse é meu pai? Eu não, eu não poderia. Eu sou inocente, ok? Senhor, esse é o último aviso. Eu, eu não... Ohara, coloca ele no chão. Com prazer, senhor. Pai do céu. O jogo não tem voz, eu tenho que fazer a voz então. De pé, garoto. Central, aqui é Zebra 9. Estamos levando o criminoso. Provavelmente estamos presos agora aqui. Olha, o jogo dos jornais. Homem local assassinado. Filho preso. Peter Riley, 62 anos. Encontrado espancado até a morte em casa. Prefeita, começa a campanha. Isso não tem nada a ver. Começa o julgamento do caso de patricídio. Ladrão de rua, 34. Ladrão de rua. Sob julgamento por assassinato brutal. O policial dizendo, os dois não se davam bem. E é verdade, a gente viu pela ligação telefônica. Riley, considerado culpado. Prisão perpétua, começa a ser cumprida na penitenciária de... Não consegui ler. Tá. Estamos presos na penitenciária. E a gente está falando no telefone com alguém aqui. Ainda está aí, amigo? Esse cara está falando com a gente. Sim. Você não parece bem. Olha. Vamos fazer uma voz aí mais... Olha. Eu sei como é aí dentro. Tem certeza que não tenho como... Com o que me preocupar? X, cara. Nosso negócio é o nosso negócio. Você é família, Duane. Eu não vou dedurar meu próprio irmão. Ah, o irmão dele. Dedurar. Cunhado, na verdade. Bem, suponho que logo vai ser... Ex-cunhado. Ei. Anda logo, matador de pai. Alguns de nós temos telefonemas para fazer. É o McCoy que eu estou ouvindo? Jimmy, não é? Eu reconheceria esse grito miserável em qualquer lugar. Deixa eu falar com ele. Sim? Eu adoraria dizer umas verdades para esse babaca. Então, vou parar de fazer voz. Ele está horrível. Eu não acho que essa seja uma boa ideia, Duane. E, além disso, você disse que tinha um motivo para ligar. É a Amy? Aconteceu alguma coisa com a Amy? Ah, a esposa dele deve ser a irmã desse cara. Não. Eu não sei dela há meses, igual a você. Isso é sobre outra coisa. E o cara aqui no presídio está dizendo. Ei, imbecil. Vai me dar esse telefone ou não? Fica frio, Amy McCoy. Fica frio, Amy McCoy. Exatamente. O que você disse para mim? Você tem que acelerar isso daí, Duane. Aquela noite que você achou seu pai, você viu um carro tunado, certo? Sim. Como eu disse para a polícia, era um buzzard GTX, muito acima do orçamento do meu pai, mas eles não ligaram. Mas por que você está perguntando? Tem uma pista ou algo assim? Pode-se dizer que sim. Estou olhando para ele agora mesmo. Está estacionado do outro lado da rua. Opa. Você... você achou ele? Está bem ali. Mas não se anime demais, Will. O dono não apareceu ainda, mas eu... Jim Jim. Acabou o tempo, palhaço. Saia do caminho, vou dar o meu telefonema. O... O... Esse cara chato aí da prisão. Duane, droga, fala comigo. Cadê você? Estão vendo esse desrespeito? Ninguém ignora o McCoy. Não faça nada estúpido, Will. Vou cuidar disso, tudo bem? Eu vou. E ele desligou o telefone pela gente, o filho da mãe. Que droga, você tem alguma ideia de como essa chamada é importante? Olha, ficou vermelho porque o nosso personagem está... Está brabo. Não sei não. Nossa, deu briga. Demos um soco no... No tal do cara, McCoy. Você vai se arrepender disso, garoto. Tomou outro. E desmaiou. Um só, o cara já desmaiou, velho. Vê se eu posso. Vamos continuar, então. Devia ter me dado o maldito telefone. Saiu. Enfermaria da prisão. Três dias depois, o cara acordou. Aquele maldito McCoy quase me matou. Assim que eu sair dessa enfermaria e voltar para a área geral, ele e seus capangas vão terminar o serviço, com certeza. Verdade. Verdade. Eu preciso sair. Não da enfermaria. Da prisão. Eu preciso chegar até o Duane, encontrar o assassino e fazer ele pagar. Perfeito. O ferimento não está mais tão ruim. Ninguém está olhando. Se eu for fazer algo, agora é a hora. Quebramos o vidro. Fugir assim, cara? Sem plano nem nada? Não é possível. Não é possível. Ok. Saímos da enfermaria. Cinco minutos mais tarde, tá? Já conseguimos descer. Não é possível. Já saímos de dentro do presídio. Use o shift para correr. Puxa do terreno da prisão. Vamos esconder aqui embaixo da árvore. Cansou, cansou, cansou. Ok. Conseguimos sair da prisão. Já estamos em fuga, pessoal. Opa, ó, ó. Ó o barulho dos cachorros da polícia. Nossa, olha aqui, ó. Fugiu da luz, fugiu da luz. Vou encontrar uma rota de fuga no subjetivo. Estou escondido aqui no meio do mato para ninguém me ver. Tem um celeiro ali. Isso aqui dá para entrar no celeiro? Vamos ver rapidinho, peraí. Não. Não dá para entrar no celeiro. Conseguir, então. Tem um cano de esgoto aqui que a gente vai entrar? Um cano de saída. Se eu conseguir fazer uma alavanca para abrir isso, vou poder me arrastar para fora. Encontre pé de cabra. Aqui tem um pé de cabra. Alguma coisa piscando aqui. Ogumelos selvagens, vou pegar. Você comendo assim sem saber o que é, né? Aqui são mais cogumelos selvagens. Onde é que vai ter um pé de cabra aqui, cara? Vai ter um pé de cabra naquele celeiro. Será que não? Dá para abrir mesmo? Aqui, 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 aqui. Isso aqui? Lanterna. Vou equipar já. Tá. Cara, não tem um pé de cabra aqui. Isso aqui. Ah, cogumelos selvagens deu... Preciso de um objeto com tudo deite para quebrar a fechadura, tá? Mas onde é que eu vou achar isso? Aqui, aqui, ó. Avaliando prédios. Antes de tentar invadir uma casa, um ladrão esperto espia pelas janelas para vesteir alguém em casa. Mova-se ao redor do prédio e pressione a F para espiar. Legal. Vamos espiar, então, peraí. Pelas janelas, ó. Espiar. Tá. Tá desocupado, né? Espiar também. Tá, ele já é desocupado mesmo. Vamos entrar, então, aqui. Ah, preciso de um objeto contundente para poder entrar. Voltar do pé de cabra. Aqui tem alguma coisa, ó. Um tijolo aqui, eu acho. Tá vendo? Tijolo, exatamente. Vou pegar. Agora vamos usar esse tijolo para quebrar a janela, de repente. O que vocês acham? Isso. Entramos. Encontre o pé de cabra, ok. Estou no depósito externo e não tem pé de cabra aqui? Ah, mandei procurar. Vamos ver. Tá, pé de cabra. Vamos pegar, lógico. Maçã, vamos pegar também. Soda, vamos pegar. Ataduras, né? Caso eu precise, vamos pegar também. Podemos sair, velho. Então, vamos sair. Tá, vamos sair pela porta mesmo. Agora vamos abrir lá no... Esse negócio aqui, ó. Esgoto. Cano de esgoto, usar. Boa. Agache para entrar, curta desbloqueado. Beleza, já é dia. Tá tocando um alarme ainda. Como fugitivo da polícia, é importante tomar cuidado com as suas roupas. Encontre algumas roupas civis para substituir seu uniforme da prisão antes que você seja identificado. Ok. Twin Lakes, condado de Red Rock. Encontre novas roupas. Esse lugar logo vai ficar cheio de policiais. Preciso achar um jeito de misturar. Enfim, precisamos de roupa. Já é 4h20 da tarde. Onde tem roupa, pessoal? Preciso ir na casa de alguém pegar a roupa, provavelmente. Aqui tem uma casa, pelo jeito. Vamos ver. Exatamente. Opa, olhe, 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 olhe. Droga, 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 droga. Opa, olhe, 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 olhe. Tá desocupado, o que será? Vamos entrar na casa. Alerta, meu Deus. Nossa, tinha alguém na casa, velho. O que você tá fazendo na minha casa? Intimidar. Intimidar com o pé de cabra. O proprietário não está intimidado. Meu Deus, a polícia vai chegar, pessoal. O cara me jogou pra fora aqui, ó. Nossa senhora, velho. Que desastre de ladrão, hein. Tá, eu tenho que trocar de roupa, pessoal. Urgente. Os caras não me viram aqui, né? Me viram. Nossa, que jogo difícil. Tô gostando, tô gostando. Bem legal. Aqui, pessoal, tá, tipo, muito complicado. Me fruto silvestre aqui. Aqui. Tem uma casa também, ó. Aqui tem roupas, aqui tem roupas, ó. Essa roupa aqui, ó. Misa verde. Tá bom, ninguém me viu, ninguém me viu. Agora ninguém me viu. Agora ninguém sabe quem eu sou. Deixa eu guardar o pé de cabra aqui, né? Tá, eu preciso encontrar o Duane no ferro velho. Tá, é pra lá. Nossa, tem várias casas. Que legal. Vamos, vamos olhar essa casa, ver se tem alguém nessa casa aqui e a gente já invade ela. Certeza que vai ter alguém em casa. Dá pra trocar a calça, será? Não, só tem camisetas aqui. Vestido branco. Não dá pra botar um vestido, não. Deve chamar muita atenção. Assim, tô mais discreto. Vamos espiar. Espiar. Sala de estar desocupada. Vamos espiar as outras. Esse símbolo vermelho é a polícia ali, né? Eu tenho que me ligar. Eles estão vindo na minha direção, eu acho. Agora ele foi assim. O cara saiu, ele, o cara saiu, ele, o cara saiu. Vocês viram ali, ó? O cara saiu. Ele me viu aqui fora? Nossa, que medo, velho. Sério. Que emocionante. Espiar. Nossa, sério mesmo. Coraçãozinho tá batendo até mais rápido aqui, tô nervoso. Onde é que tá o cara? O cara foi embora? Acho que o cara foi embora. Vamos entrar na casa dele, vai. Vamos lá. Será que eu sou um bom ladrão? Espero não ser, né? Porque não é legal ser ladrão, mas... Vamos lá, vamos lá. É só no game. Tinha alguém em casa? Não, não, a polícia vai vir, claro, porque tem alarme. Vamos procurar se tem alguma coisa na entrada aqui, vamos ver. Cara, tem alarme. Pegar dinheiro, pegar dinheiro, vai. Foi lido de restaurante? Não, 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 não vou lido, não vou explicar isso aí, não. Tá, esquece. Vamos lá, vamos pra cá, então, vai. Antes que a polícia chegue, pessoal. O alarme do cara tocou, pelo jeito. Vou procurar aqui. Dólar, vamos pegar. Cinco dólares, vamos pegar. Relógio, claro, claro. Vamos pegar, vai. Vamos vir aqui, então, vai. Emocionante. Pelo que é legal mesmo o jogo, cara. Escova de privada? Aham, vou pegar. Analgésico, sim. Vestido azul? Não, não vou pegar. Vamos lá. Faltou sair lá, pessoal. Vamos lá, então. Tem que vir aqui. Tem que vir aqui. Vou procurar aqui rapidinho. Olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo. Tem que ir mais rápido. Droga, 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 droga. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Continuar, vai. Sai, sai, sai. Olha a polícia uns segundos, cara. Meu Deus. Por isso eu vou chegar ali na frente ainda. Ninguém me viu, ninguém me viu. Cara, essa foi próxima, hein? Essa foi perto. Que alívio. Tem uns 16 dólares. Será que eu tenho um inventário para a gente poder olhar as coisas? Deixa eu ver. Tem, eu pretei ir, abriu o inventário. Tá legal, tem várias coisas aqui já. Tem que vender isso aqui depois. Um mapa. Nossa, que legal, olha só. Eu estou aqui, eu tenho que vir aqui, olha. Grande mapa, hein? Espera aí, não, não marca não, não marca não. Deixa eu olhar. Olha, esse mapa inicial aqui, né? Até não é tão grande assim, mas deve ter mais coisas depois, vamos ver. Tá, tem um policial aqui, mas a gente está me procurando. Tá, vamos ali no Duane, então, de uma vez, vai. Interessante. Interessante porque a questão da invasão da casa, as decisões que a gente tem que tomar por causa do tempo e tal, em que sala a gente vai procurar as coisas. Bem, bem legal, bem legal. Estou passando um carro ali, parece um carro funerário. Cara, é longe, é grande o mapa assim, porque olha como é longe. Deixa eu olhar de novo aqui, só para a gente confirmar. É, olha aqui, olha. Olha o tempo que eu vou demorar para chegar aqui, é gigante. Vamos dar uma olhada em volta, para ver se a gente já achou alguma coisa, né? Vai ter alguma coisa interessante. Essa aqui parece uma zona mais rural da cidade. Olha, aqui já tem umas rochas. Não dá para roubar carro? Por enquanto eu não vou roubar, porque eu estou com o pé de cabra. Deixa eu guardar o pé de cabra, para ninguém me ver com o pé de cabra. Aqui é o ferro velho, olha pessoal, estamos chegando. Isso aqui? Não é nada. Tá, é do outro lado do ferro velho. Opa, ali tem outro pé de cabra, vou pegar já. Ah, aqui, pá. É de cabra forte. Tem várias coisas para a gente procurar aqui. Dar o porta-malas dos carros, será? Vamos ver rapidinho. Não. Olha esse carro que legal. Agora está com o doente aí, então. E eu olhei pela janela, saí entrando já, vamos ver. Ok. Seu filho da mãe, idiota. Eu não sou dublador, tá pessoal? Por isso que está uma droga, mas tudo bem. Isso não é jeito de cumprimentar a família. Eu te disse para ficar quieto, idiota. Te disse para não fazer nada estúpido. Detalhe que a voz do cara está mudando cada vez que eu falo, porque eu não lembro a voz que eu fiz antes. Para não fazer nada estúpido. Os policiais vieram xeretar por aqui duas vezes essa manhã. Eu estou em liberdade condicional, Will. Se eles te pegarem aqui, eu vou em cana de novo. Relaxa. Eu vou dar o fora daqui antes que você perceba. Cara, eu estou achando que o nosso personagem é meio malandro mesmo, hein? O cara é tudo entendido, hein? Vamos lá. Só me diga onde você viu o carro. Nossa, vê que ele quer descobrir o que foi que cometeu o crime de verdade, né? Will. O que eu vou dizer para ele? Você me deve ou me siga se não? Me diga se não. Eu não vou ameaçar o cara. O legal você me deve. Nem sei se ele deve, mas o legal você me deve. Você me deve. Então é assim, não é? Suspira. Vou te dar a localização, mas quero que você prometa que vai tomar cuidado. E quando terminar, vai estar me devendo um favor ou dois, ok? Ok, cara. O que eu vou fazer, né? Você vai me dar um monte deles. Você vai achar o carro, vai voltar aqui, então vai me ajudar. Ah, e fique longe das pontes. Eles colocaram bloqueios para todo lado. Ok. Você não quer mais que eu vá embora? Achei que você estivesse com medo de ir para a cadeia. É, eu ainda estou com medo, mas ouvir você falando assim, vendo como você está agora, me faz pensar. Talvez você possa me ajudar com alguns outros problemas, ok? Adicionou Duane a lista telefônica. Pegue esse telefone e use para manter contato. Você não mudou nada, Duane. Vai checar o carro. Eu o vi na cidade, perto das docas. Desviei os olhos por 10 segundos e ele desapareceu. Quê? Pensei que você tivesse dito que sabia onde ele estava. Relaxa, eu sei onde ele está. Ele foi vendido para a loja de carros do Billy Joe. Eu o vi quando estava passando por lá uns dias atrás. Ok, ótimo, ótimo, ótimo. Eu o reconheceria em qualquer lugar. Você acha ele, pega o livro de registro e então? Então nós podemos usá-lo para ir atrás desses desgraçados, ok? Estou dentro. Ok? Adicionou Duane a lista telefônica. Roube o histórico de proprietários do veículo na loja de carros, ok. Eu vou ganhar 150 dólares se eu fizer isso? Será? Ou vou ter que pagar? Não, acho que eu vou ganhar, né? Vou aceitar. Vamos lá, então. Ok, saímos da noite. Encontro histórico de proprietários do veículo. 2h06 da manhã. Onde é que é o negócio para olhar o mapa? Estamos aqui a 700 metros. É longe pra caramba, 700 metros, tá? O que tem no caminho? O que é isso daqui? Eu não sei. Tem que olhar pela... O que seria isso daqui? Isso daqui? Eu não sei o que é isso. Tá, esse símbolo aqui. Eu estou achando que são dois símbolos, mas tudo bem. Não, o símbolo só parece uma torneira, um hambúrguer. Sei lá, um hambúrguer com uma torneira em cima. O que é isso? Não faço ideia, vamos lá. Então, em direção à loja de veículos pra poder... Opa, tem um carro aqui, ó. Dá pra pegar, será? Tudo um bug? Não dá? Dá, legal. Muito carro. Puxa bola. Opa. Veículos podem ser comprados, furtados ou roubados. Cada modelo tem seus próprios pontos fortes e fracos. Acelerador, freio, tá com o andar? Space, freio de mão? Ok, barbá. Se você for visto cometendo um crime usando um veículo, a polícia procurará por um carro daquela cor e modelo. As estrelas de procurada indicam com que dedicação eles estão te procurando. Beleza. Se você for trocar de veículos sem ser vistos, as estrelas serão reduzidas. Essa visão de cima tá lembrando os GTAs clássicos, né? Vamos lá, então. Nossa, é difícil dirigir, hein? Mas é muito sensível. Cara, se a polícia não me parar, porque o carro é roubado, vai me parar porque vai parecer que eu tô bêbado, viu? Tá impressionante. Vou entrar aqui. Não vou acelerar muito pra não chamar atenção, né, pessoal? Vou ultrapassar esse cara aqui. Vida louca. Cortei a frente do cara aqui, o outro. Tá, chegamos, chegamos. Vou estacionar ali dentro mesmo, Zazan. Opa, bati o carro. Um pouquinho. Tá, é aqui. Não, aqui vai dar muito na cara. Vou estacionar. Vou botar aqui assim, ó. Nossa Senhora, Nossa Senhora. O cara dirige muito, hein? Estão achando que é fácil, hein? Vou deixar que é assim mesmo, vai fora da vaga. Tá vazio mesmo, ninguém vai querer estacionar do lado agora. Eu não gosto de estacionar fora da vaga assim. Estacionar no meio, tipo aquele cara que compra carro novo e bota em duas vagas pra ninguém bater, né? Pois é. Então tá, vamos lá, encontrar o histórico. Antes de entrar, escritório da concessionária de veículos. A porta está aberta, estranho. Vamos espiar rapidinho. Dá pra espiar? Não dá, vamos entrar. Entrei. Procurar aqui, vamos lá. Um peixe podre. Tá, não vou pegar, né? Whisky. Só vai. Tá. Agora vamos entrar aqui desse lado quinha. Procurar. Chave de roda, vamos pegar. Chave inglesa, vamos pegar. Daqui a pouco eu vou estar com muito peso, viu? Daí vou ter que... Não vai dar pra carregar as coisas, com certeza. Última sala. Tem alguém lá dentro. Confrontá-la, não fazer nada. Não fazer nada, só observar. Essa pessoa. Você não vai dizer nada? Ah, não vou fazer vozinha, tá? Você não vai dizer nada? É falta de educação encarar. O quê? Eu? Não se preocupe demais. Eu tenho certeza se o livro ainda está aqui. Opa, ele tá procurando o livro também? Livro? Não se faça de boa, Briley. Eu sei que você estava procurando. Mas acho que nós dois estamos atrasados. Como você me conhece? Quem é você? Seu pai não foi a primeira vítima. Também não vai ser a última. Tem pessoas por aí que querem saber quem está por trás disso tanto quanto você. Talvez possam ajudar um ao outro. Talvez não. Em todo caso, eu entre em contato. Melhor eu mesmo fazer uma busca no escritório. Vamos procurar, então. Ela vai estar aqui, com certeza. Cinco dólares. Abraçadeiras. Mantenha os cabos em ordem. Impedem que o proprietário desobediere de causa de problemas. Essa foi que faltou antes. Vou pegar. Histórico de... Está aqui o histórico, ó. Documentação listando todos os donos dos veículos vendidos recentemente pela loja. Tá, vamos lá. Não é que era o nome do carro mesmo? Histórico de proprietários do veículo... Não era ser uma tílio, né? Não lembro o nome do carro. Era algum desses? Acho que não, né? Vamos lá. O livro de registro não está aqui. Parece que o dono da loja manteve seus próprios registros de todos os malditos carros. Menos desse. É um Blizzard GTX. Tá, ok. O carro está aqui? Melhor eu ligar para o Duane. Teve sorte com o livro? Não está aqui, Duane. Eu não consegui nada. Nem nome, nem nada. Você vai ter que me trazer o próprio carro, então. Ok? É o jeito, né? Vou sair pela janela mesmo. É mais rápido. Vamos buscar o carro. Eu falei que eu vou deixar o carro do Duane aqui, tá? Isso não é bom. Porque se a polícia investigar direito, vai saber que o carro do Duane estava aqui. E vai ligar o Duane nesse roubo de carro. Mas de repente, talvez ninguém vai se queixar do roubo desse carro aqui, né? Vamos torcer, cara. Porque eu estou nem aí para o Duane. Azar. Vamos lá, então. Invadir o Blizzard. Vou usar... Opa, tem alguém passando aqui. Vou usar essa chave aqui, ó. Quebrei. Entrei no carro. Esse definitivamente é o carro que eu vim naquela noite. Vamos dirigir ele, então. Descer. Vamos levar lá para o... Entregue o Blizzard no pátio do depósito. Vamos lá. Boa um carro bem rápido. Não vai bater ele. Nossa, entrei na curva. Que é uma beleza, né? Olha só. Carro é rápido. Nossa, olha o trem, olha o trem. Nossa. Meu Deus. Não, não, não. Não é possível. O cara ficou bravo comigo. Vai me seguir agora. Não, não, não. Não é possível, cara. Sério mesmo. Não é possível. Vamos fugir, vamos fugir, pessoal. Vamos fugir. Vamos dar um cavalinho de pau aqui. Nossa, vou destruir o carro desse jeito. Caramba, a polícia está procurando esse carro aqui agora, mas esse carro eu tenho que entregar. Que droga. Nossa senhora. Mas logo estou vendo que eu não sou especialista em crimes, né? Só faço bobagem. Vamos lá, vou entregar aqui o carro. Espero que a polícia não tenha me seguido até aqui. Bem feito o jogo, né? Aqui, ó. Vamos lá. Aqui a polícia não vai achar. Vamos lá. Bati o carro, fugiu, o cara chamou a polícia. Tá. Missão completa. Pelo menos você conseguiu o carro. Vai ser uma pena ter que desmontar. Beleza. Missão completa. Aceitar. Você receberá a posta de melhoria depois que terminar uma missão. Assista a tela Melhorias do Jogador para gastar seus pontos e novas habilidades e vantagens. Legal. Como é que acessa essa página? O que é isso daqui? Visite os contatos para receber missões. Ou ver que você descobre de qualquer forma que podemos conseguir rastreá-lo de alguma forma. Tá. Isso daqui. Desafio do tempo, tá? Vamos medir isso aqui agora. Quero ver esses pontos aí, vamos ver. Vamos lá aqui. Aqui, Melhorias. Eu tenho dois pontos para gastar. O que eu posso melhorar? Aumente o tamanho do seu inventário. Aumente a sua vida máxima. Legal. Vou aumentar o tamanho do inventário. E vou aumentar a vida máxima. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, custa 125 dólares e um ponto. Ok. Tranquilo. O que nós temos aqui para frente? A gente vai visitar os contatos para receber missões. Eu acho que a gente vai ter que fazer missões agora enquanto o Duane tenta desmontar o carro para descobrir quem foi o dono anterior e tal. E para a gente poder descobrir quem foi o assassino do pai do nosso personagem. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, pessoal, para manter ele mais curtinho, tá? Eu acho que deu para ter uma ideia de mais ou menos de como é que é o game. Parece bem feitinho e tal. Divertido. Tem que jogar mais. Eu acho que deve ter uma trama bem interessante. Vamos jogar mais, sim. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Está na história toda. Se você não conhecia o canal, blá, 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 blá. E era isso. Beleza? Valeu. Um grande abraço. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto